Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas, boas aqui. E como vocês sabem, o evento Beckham tá aqui colando no FIFA e junto com o Beckham, que eu falei sobre ele no vídeo de ontem, com dicas lá, enquanto tem pega essas coisas, veio várias cartas aqui top, que são cartas boas para usar num contra um, inclusive. Vamos aqui hoje então, analisar carta a carta, ver também ali o SDS rapidinho e também ver algumas cartas lançaram no evento congelado, beleza? Então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal e também ativem o sininho e também ontem, que eu falei sobre o Beckham aqui no canal, né? O pessoal comentou lá, bosta alguma coisa aí, não sei o que, agora tô com mais inclusive, né? Mas galera, eu postei acho que faz dois dias aqui no canal um vídeo sobre trade e tal, vou colocar ele aqui no card, e lá tem explicando o básico das trades e também falando onde achar, tá bom? O meu canal é focado nisso, então, ninguém vai perguntar nem não, bosta que tá fazendo, faz vídeo de trade que eu não faço, mano, não curto, é um bloco que eu não quero pra minha vida, tá bom? Mas bora começar aqui, né? Só o Beckham, MC e MD, eu já falei pra você no vídeo de ontem, eu prefiro o MC, eu acho que é mais completo, mas o MD, né galera, dá pra usar ali, né? Pra quem não joga tanto um contra um e tal, é uma posição que dá pra você pensar em usar assim, eu prefiro MC, mas dá pra usar os dois, óbvio, claro, é uma boa carta, ainda mais a versão Prime. Eu vou começar aqui vendo pacotinho a pacotinho, né? Porque nesse pacote aqui, o primeiro, essa carta do Ansulfate, tá uma carta que vai ser apelona, viu? O bicho é muito veloz, muito ágil, tem um chute bom ali, né? É uma carta que promete ser muito usada, porque tá realmente muito boa. 4 pontos de perna ruim, ó, tributo especial bom, o bicho vai ser apelão, mano, vai ser apelão. Junto com o Ansulfate, uma carta que vai ser apelona também, vai ser esse xará aqui, galera, com o impulso de ataque ali, muito veloz, o cara também é bem ágil, né? O problema dele é que é da MLS, mas, grana, dá pra você montar um ótimo time aqui, do resto do mundo, hein? Juntando na Liga Mexicana, juntando na MLS, dá pra montar um time da hora. O Hernandes, ano passado, tinha uma carta excelente, nesse ano aqui veio tão bom assim, não, mas dá pra usar também, galera, uma carta boa ali, e dá pra montar aqui pra vocês, um bom time da MLS. O Saco, eu achei ele um pouquinho lento, né? Em questão disso aí, que eu não usaria ele, apesar de ser um zagueiro bem forte, mas eu prefiro não usar. Mano, o Trigueiros aqui é uma carta inicial, que tem estéticos bem equilibrados ali, dá pra usar nesse começo, com certeza. Se o Enamaki tivesse um pouquinho mais de velocidade, ia ser um volante espetacular, viu? Porque o que ele tem de força aqui, que tem de marcação, pô, ia ser bem interessante, mano. Mas falta um pouquinho de velo aqui, né? E a Liga, se você tá ligado como é que é já. Esse glitch aqui, galera, dá pra usar no começo, sabe? Ainda mais na Premier League, que não tem por enquanto tantos EMEIs bons, assim, baratos, dá pra usar ele no começo. E falando em Premier League, esse Adams aqui, mano, por um over 8-1. Essa velo, esse chute, esse impulso também, a carta tá muito boa, mano. Tivesse o tributo especial melhor ali, ia ser mais top ainda. Porém, por esse começo, esse Adams aqui, é uma ótima carta inicial. O Jones não tem que sair em game, pensei se ele funciona bem, não bota muita fé, não. Esse Paulo Oliveira aqui, eu achei ele meio lento também, não curti muito. E agora aqui na segunda parte, mano. Inclusive, aqui na segunda parte, tentei já achar lá o Lucas no mercado pra eu comprar, talvez. Acabei não achando, mano. Porque o Lucas tá uma carta espetacular, velho. Bom, ó, 4 pontos de perna ruim, bem ágil, impulso bom, corre que sua preula, velho. É uma carta que eu pretendo usar nesse começo aqui, né? Agora mais comigo é pra Premier League. Eu penso em usar ele, mas tem que esperar o pessoal pegar. E não quero pegar muito caro também, né, mano? Porque assim, tem que economizar, velho. E olha quem tá aqui também, mano. O Parão da Massa. Esse aqui eu vou comprar com certeza pra testar ele. Ou talvez pra encaixar ali, né? Talvez um Blank ou Opara nesse começo aqui caia bem. Porque eu achei ele uma carta top, mano. Carta top, tá com estese de defesaivos bons. Tá muito rápido pra um zagueiro, impulso bom também. Força no cabeceio, né? Como sempre vocês sabem, Opara tem cartas boas. Então, da hora. O Nani veio muito bom também, mano. Nem comentei, velho. Fala já a quinta vez. Dá pra montar um ótimo time. Do resto do mundo, mano. Um ótimo time. E falando em carta boa. E boa pro contra um. Esse gameiro aqui, velho. Olha a velocidade dele, mano. Olha a velocidade. Chute, for de chute. Mano, tá muito bom, velho. Tá muito bom. Ainda ele é ágil e tal, ó. Porque não tem tanta altura, né? Somente um 7.2 de altura. Se fosse um pouquinho mais alto, seria melhor ainda. Mas, cara, eu usaria com certeza. Ele acha que, por enquanto, é um dos melhores treinantes que tem na La Liga, galera. E falando em La Liga, tem esse Lorente aqui também, que tá bem veloz. E o Terno não esperava isso não, mano. Eu achava que ele era um jogador mais lento, assim. Mais meio de campo. Mas tá aqui, ó. Com boa marca. Mano, se ele fosse meio de campo, ele ia ser um dos melhores do game, galera. Porque ele marca super bem aqui. Tem aqui um bom chute. Tem uma boa velocidade. Cara, ele de MC ia ser espetacular. E o Kai Walker aqui, né? Que eu prefiro o Ambissaka, eu acho, né? Mas tem que testar ele, cara. Também tá uma boa carta. Cruzamento de impulso, bem veloz ali. Ele e o Ambissaka vão dividir ali o pódio, por enquanto. De melhor lateral da Premier League, mano. Tá bem interessante. E aqui dos over mais baixos, eu não achei nada muito legal, não. Viu? Campanha aqui tá bem equilibradinho, né? Dá pra usar ele durante um tempinho. O Darlow aqui tem que testar em game. Embora ele tenha bons stats aqui pra um over 8.5. Essa carta do Borja Garcia é mais uma carta inicial de MEI, né? Que assim, é pra você usar ele durante um mês, uma semana e depois trocar. E esse polido aqui tá uma boa carta pra um atacante da MLS, mano. Tá interessante. E agora no último packzinho aqui, que eu acho que é onde vem as cartas mais top, mano. Começando aqui com o Marcelo, que tá espetacular a questão da carta aqui, né? Poderia ser melhor, claro que poderia, né? Um over 95 e tal. Mas eu usaria com certeza, velho. Ele servia até pra ser um ME, mano. Porque tem um chute de razoável, uma velo boa, sabe marcar. É interessante, mano. Um trago ofensivo bem interessante. O Aynaldon aqui também tá bem top, hein, mano. Se ele ficar por um valor bom no futuro, eu até penso em colocar ele no meio de campo, velho. Quem sabe, né? Tá uma carta legal, bem marcador, com bom chute, boa velocidade. Curte pra caramba o Aynaldon aqui. Esse Nino aqui eu achei ele bem fraquinho, meio lento. O Gonzalez também é um zagueiro muito lento, ó. 5 de aceleração, sinceramente, não dá. E o Nini aqui, mano, podia ter mais velo com o volante, né, velho. Mas a carta em atributo defensivo tá bem legal. O Pizarro tá top, hein, mano. Tá bem top. Olha, um ME que se revelou aqui é bem interessante, com bom chute, ótimo drible. Cara, mano, vou falar de novo não, mano. Porque a MLS dá pra fazer um negócio daorinha, hein, mano. Dá pra fazer um negócio daorinha. E o Thiago Silva aqui, mano, em questão aqui de marcação, tá muito bom. Faltou um pouquinho de velo, né, velho. Se ele tivesse um pouquinho mais de velo, estaria perfeito, né. Mas se eu pegasse, eu usava. Esse aí é o fato. Se eu pegasse, eu usava com certeza. Pacheco, tem que testar em game, né. Tem pouco goleiro na Liga, né, assim, de evento. Vamos esperar sair um teristegue aí nos totes. Eu não sei se teristegue sai nos totes não, hein. Eu acho que esse no tot. Eu acho que esse ano aqui ele não sai no totes não. Vamos aguardar, né, mano. Vamos aguardar. O Pacheco tá legal. O Cavani aqui também tá bem interessante, ó. Tá com agilidade boa, com ótima finalização, impulso bom, velo razoável, ó. Atributo especial legal de força no cabeceio. Usaria também o Cavani tranquilamente, mas eu prefiro o Vard. Entre Vard e Cavani, prefiro o Vard. E esse Emi aqui também tá bom, mano. Veloz, bom chute. Ainda sabe marcar um pouco... Não, sabe marcar não. Retiro o que eu disse. Mas a carta é boa, bem ágil, impulso interessante. Atributo especial legal, usaria com certeza. Aqui no SDS, eu achei só algumas cartas legais, tá. O Bailey aqui, PD, eu achei bem interessante, né. Se por acaso tivesse mais finalização, seria melhor ainda. Eu curti bastante aqui também essa carta do Hernandes, né, da série A. Cara bem veloz, marcação ali razoável e tal. Esse Condé aqui é mais ou menos, dá pra usar ele como uma carta inicial, assim como esse Tavenir, né. Que apesar da liga dele ser zoada, entrosamente ser zoada aqui, a carta é bem interessante. O Cross, infelizmente, aí decepcionou um pouquinho, viu. Com essa Velour aqui pro MC, pra mim não tem como, mano. Não dá, velho. Isso aqui é ridículo. Não dá. Lozana podia ter 4 pontos de perna ruim, mas se ignorar isso aí, tá uma carta muito boa também. E de resto, mano, o Conselho tem que testar em game. Os Overs aí 79, 78 e tal, são cartas mais comunzinhas e tal, né, então nem boto muita fé. E aqui na loja, a nossa eizinha lançou a carta do Hazard ME, que tá bem interessante, né, ali. Eu já vi Overs menores, com Velour maior, mas, mano, o que é bom do Hazard aqui, é que ele é bem completinho, mano. Tem ali uma ótima agilidade, tem ali 4 pontos de perna ruim, Velour, boa ford chute, chute colocada, armador, trivela. Realmente o ME é muito bom, mano. O ME é muito bom, mas, e pior que mais não, mano. Eu vi no mercado do Arapoga e tá custando lá uns 9 milhões, mais ou menos. Deixa eu confirmar. E pra não ter que voltar aqui, essa carta aqui é horrível. Só pra não ter que voltar aqui. Caraca, esse Hazard aqui caiu o preço pra caramba, velho. Isso é louco, mano, que tá valendo 5 milhões só. Caraca, e aqui o Hazard, ó, o ME, 9,6, tá valendo 9 milhões. Então, 2 Hazard ME aqui, hein, mano. Que top, velho. Pô, eu fiquei tentado a pegar esse Hazard aqui pra mim, velho. Da hora. É que eu não tô usando ME atualmente, né. Tô usando mais ponta. Como é que... Quando é que tá custando essa ané? É, essa aqui tá uma facadinha já, né. Essa aqui tá uma facadinha a mais. 16 milhões, mas a carta também é muito boa. Mas eu não gastaria agora, não, mano. Uma coisa que eu não vou fazer, mesmo com coins aqui, é que eu não vou gastar com cartas, assim, tão caras que eu vou trocar em breve, né. Até porque vai vir em breve aí evento TOT, né. Eu acho que eu vou começar a montar um time mais legal a partir do evento TOT. Essas coisas aqui eu vou pegar e gastar tudo pra reinvestir, mano. Talvez o que eu faça somente é eu completar meu time aqui, né. Que eu tô com meu time com Bender e Ginter aqui. Porque eu tive que vender o Boateng ou o Alabar. Mas eu tô pensando em talvez esperar acabar o evento congelado pra fazer isso aí, mano. Eu vou pensar que é ainda em off e depois eu falo com vocês, tá bom, galera? Então é isso, mano. Comenta aí, o que você achou das cartas do evento que veio? Eu curti muito a carta do Opara, a do Lucas, que eu até penso em usar os dois talvez no futuro, né. Mas aí deixa pra um outro episódio. Deixa com o tempo desse de sair, tá bom? Então comenta. Você vai atrás de algum? O que você achou do Beckham e tal? E deixa o like aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E falou! Valeu, fui! E é nóis!